Olá para quem quiser fazer os rádios deste vídeo Vou fazer o vídeo 1 da O canal do show online chamado Uma blesser Não sei o que vou fazer Os meus pratos Eu vou tentar esta sim Simpática para todos os rapazes Tipo eu nunca fiz isto É uma vez que estou a ver o show Mas pronto eu vou tentar Também estou a ver um bocadar este vídeo Por isso Se ouvirem uma coisa a seguida Deixa eu ver se o que quer E agora eu vou mandar mensagem Estou a fazer esta vez que estou a ver Estou a ver Que carazes Ok, então comecei Ah, I'm bon Vou dizer Eu sei quem quiser Bem vindo a suíta Morris Eu espero que você se sinta a vontade e apinamente na sua nova escola Sim senhor Eu recomendo que você foque o Nathan O representante de turma para verificar se a sua filha de inscrição está completa Ok Olha o fã do grammy Com grammy Já que eu sou o diretor Acho que eu O que é isso? Acho que é uma mista portuguesa com o amarelo O bicho Olá sou eu Você está precisando de alguma coisa Estou falando de algumas coisas aqui na sua ficha Deixa eu ver Uma foto de identidade 85 de taxa de inscrição Olha Pode ser poeiras Uma corpinha que eu tenho Um 600 Sim senhor Funciona E o mais importante Parece que você se esqueça de alguma coisa Mas das folhas de inscrição Pois porque eu não tenho que arrebentar no sitio Aquele onde consta os assentos de todos os seus pais Você esteja a trazer isto também Não sei Não sei Então Até que não está mal Duvida vou ficar com a sua filha Não está para a sua filha Eu até achei que tem que ser senhor Agora não é que ela precisa ver a nova vista esforçada É Eu vou ter uma relação com você Eu me chamo Blondgirls Espero que você se sinta bem aqui Até mais tarde Tchau até amanhã Este deve ser o bad boy aqui do sitio Estava aqui E eu com isto É simpatico Aumento que ele não vai ter a zona de fechão Ok Entende Vou saber o que ele está fazendo Depois não come o meu filho Vou ter problema O que é esse? O que é ele? Quem é ele? O que é ele? O que é ele? Eu quero ver o que ele está fazendo Outro é ele Tudo bem O que é que? 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 É que eu aceito Aceita prontos Eu queria realmente Ficar na mão de vocês Ah, está querido O que é que é que ele estava nos quatro lados? Isso é querido Ele não me perguntou muita coisa Mas isso é bem rápido Olha, todo mundo há um episódio Ele também Ele fica tranquilo com isso Exatamente Aparecemente esta senhora vestida de fada A minha tia, ela deu-me um brote de pérola Deixa eu ver Agora se eu sou madrinha Tenho que ser também uma boa fada madrinha Espero estar à altura Espero estar à altura Olá amor Como é que estou a somar? O que é que é isso? E ela a minha filha fez-me embora para a escola A raiz de passar a noite e falou amor Espetacular, deixa eu ver a colar I want Huh Olha que chico Foi eu colar Não quero ir Perdão Não é mal Deixa aí Oh baby It's all I want Olha que chico Oh pois O que eu estou a fazer? Parece que eu tenho 20 25 Mas o que eu faço? Onde é que eu vou encontrar a porta da foto? Aqui? E esse é um único episódio e eu gostarei 35 Até agora É o que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer? Eu gosto desta aqui com o que eu tenho no Youtube É a mais gira de vocês estarem Mas pronto E tu para onde vais ficar a porra do botão? Não vai estar Sim, sou eu muito para Entre você e um no botão Não vou te dizer que tinha que meter o saco Não é nines? Eles passaram a me empurrar e empurraram Hum? Eu preciso que eu me empurrar o dinheiro Acho ele, peraí Acho que... Acho que é como o dinheiro é triste Mas eu acho que... Que é o maior seu pedido Olha, chegou Por favor Eu tenho um pouquinho Ah Oh Ah Dizeste que sempre te diz, sempre mal Mas finalmente se vejo que isso é mesmo Ele diz isto com um sorriso nos lábios Eu quero lhe bater Isso é ofensa, mas é verdade O que aconteceu? Ok. Isso não se diz. Um dia não trazer do seu pão nem corta-los e grilhote. Isso não tem nada a ver nas pães. Eu estou fazendo a kareça. Eeeey! Eu não estou indo na tela. É que o meu está aqui. Oxi. Que coisa? Ai, quer dizer, não é? Não, eu não quero um bom filho. Não, eu não quero um bom filho. Não, eu não quero um bom filho. Sai do meu papel. Eu vou ligar, tchau. Até amanhã. Não, eu não quero um bom filho. Eu acho que eu estou porque do diretor, eu não sei. Ah, está aqui. Sim, está aqui. Sim, está aqui. Um clipe. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu acho um clipe a bom também. Vou lhe pedir um clipe. Sério? Esta vaga foi chúria. Um clipe. Esta vaga também foi. Quem é? Eu sou você com este gato. Até agora eu vou mexer com ele. Eu fiz isto? Vocês viram? Eu fui simpática com todos. Pera, pera, pera. Fui 35. Quero dizer que mais junto a dar 95. Porra, 35. Tinha 600. Acho eu. Yep. Não, 95. Nunca disse. Não é impossível. Não, 95 grana. Não, 95. Eu até me fiz subir vários andares e me disse que o lugar para onde estávamos indo era proibido para os estudantes. Se eu entender bem, ele roubou a chave da sala de reunião dos professores E aqui estamos na frente de uma posse que está sendo aberta a caraça da chave Aleluia! Por que é que o meu cabelo está grande? Eu tenho cabelo curto como o Caraças Sabia que é isto? É uma criação muito mal feita Eu olho dela também, mas pronto Ai, que caralho, eu estava a ver onde está a caraça, eu fui muito mais atrás, não Ah, estamos no teto da escola Não, estás no... Nada A verdade é que a vista é lindíssima daqui, eu só espero que a gente não tenha problemas Fim